Para começar, eu queria me solidarizar com todas as pessoas que se identificam com essa categoria, com as mulheres que em pleno dia 8 de março de 2023 teve que passar por mais uma humilhação. Então, esse sujeito que é desprezível, quando você abre a sua televisão, você liga a sua televisão, abre o seu smartphone, o seu telefone. Eu estava gravando aqui ontem no Dia Internacional da Mulher, gravando, eu estava fazendo um programa ao vivo, a hora que eu cheguei em casa, que eu fui ver essa agressão, mais uma agressão, desse sujeito que não deve fazer parte da representação do Congresso Nacional. Porque em pleno século XXI, você tem que lidar, em pleno século XXI, discutindo as pautas que nós estamos discutindo, de igualdade de gênero, de ascensão e emancipação das mulheres, num dia tão importante para todas as mulheres do Brasil e do mundo, vir um sujeito igual a esse e fazer uma chacota dessa, um crime, cometer um crime igual ele cometeu. Então, assim, ele não deve fazer parte do Congresso Nacional, o Congresso Nacional é muito maior do que isso, a tribuna não pode ser utilizada para ridicularizar alguém, muito pelo contrário, ali no plenário e na tribuna é lugar de fazer exaltações positivas de políticas públicas que precisam ser criadas e defesas pujantes não só da humanidade, mas das leis que nós precisamos implementar no Brasil para criar mais dignidade para as pessoas. Então, está provado que ele não tem capacidade, nem emocional e muito menos intelectual, de participar de um grupo de deputados que vão discutir as políticas que nós vamos viver para frente. Então, deve ser cassado, eu dou apoio, o Ministério Público Federal pediu a investigação, e isso tem que ser implementado. O presidente da Câmara chamou a atenção dele na hora do discurso e ele ainda acha que está na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que já deveria ter cassado ele lá atrás, que ele já cometeu essas aberrações aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, agora ele chegou num lugar que tem um enfrentamento a contento, que põe esse sujeito no lugar dele, que é isso que nós vivemos nesse período todo que nós passamos, nós saímos dessas trevas. E esses seres teratológicos saíram desse esgoto, devem voltar para o esgoto de onde vieram, seja eles quais foram, quais foram. Então, é repudiante e eu volto a falar aqui, me solidarizo muito e deixo meu coração aberto aqui para as transexuais que foram agredidas e pelas mulheres também que foram agredidas, porque ele pôs a peruca e fez aquele papel ridículo na tribuna do Congresso Nacional. Deve ser punido e deve ser cassado, sim, Fred. Zé Raimundo, sua opinião a respeito do discurso do deputado Nicolas Ferreira? Completamente desnecessário. Errou, errou feio o deputado Nicolas Ferreira. A função de um deputado federal não é essa. Ele foi eleito recentemente, foi o mais votado de Minas Gerais disparado, teve uma votação expressiva, ele deveria cuidar melhor dessa condição que foi dada a ele para não fazer esse absurdo que ele cometeu. Então, todo e qualquer tipo de agressão de qualquer figura pública, principalmente de uma figura que é uma autoridade, que está no nosso governo federal, ela tem que ser punida, sim. Não sei se é o caso de cassação do mandato, até porque na Câmara Federal já aconteceram muitos absurdos, tão grandes quanto esse aí, não vamos lembrar de tudo agora, o momento é esse, esse está errado, e nós abolimos totalmente esse tipo de atitude. Somos contra, acho que ele errou, errou feio, ele tinha todas as oportunidades de fazer um curso, um discurso bacana lá no plenário, sem colocar peruca, sem agredir umas mulheres, sem agredir as pessoas de gêneros diferentes, sexuais, enfim. Ele errou, errou muito feio. Agora, a questão da cassação é uma questão que a lei que vai promover, tem o Ministério Público, tem a própria Câmara Federal, a Câmara tem 500 e tantos deputados, e vários deles com muitos erros, com muitas falhas também ao longo do tempo. Ele é novo, ele é jovem, ele vai ter que pagar por isso aí. Mas errou e errou feio, sou totalmente contra, para mim foi uma falha clamorosa dele, perdeu muito ponto aí o Nicolas Ferreira.